Você acabou de entrar no vídeo do canal Cavaleiros! Se você gosta de conteúdo de Minecraft, então clique aqui no botão inscreva-se! E também habilite o sininho, assim você ficará por dentro de tudo que acontece por aqui e também me fará ter mais relevância no YouTube! Bem-vindos a mais um vindo aqui, quem fala é o Packus Gold e você está aqui no... não sei, sei lá, eu acho que é uma série isso aqui que eu estou mostrando um monte de mods para você na verdade eu não estou mostrando, estou deixando a pasta .minecraft aqui na descrição do vídeo e para quem quer saber mais sobre o modpack, vocês já estão vendo aqui que tem uns lugares diferentes aqui e está rodando lisinho, lisinho, lisinho bom, e se eu não me engano são mais de 80 mods que eu coloquei Ah, eu acho que tinha dado um problema é, não, eu tirei aquilo que deu problema Ah, é por aí, 80 mods, mais ou menos isso tem uns 80 mods que está funcionando 100% que eu já fiz os testes aqui 100% funcionando, claro, eu não joguei ainda aquela jogadinha de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias para ver que realmente tem, se está 100% mesmo, né? Então vamos dizer assim que esteja 99,9% porque falta fazer os testezinhos, né? Então tá aí E aí